Olá, o presente trabalho, então, a respeito do mapeamento das nascentes da Sub-Bacia do Rei Coati no Parque Estadual do Tainhas. De autorinha minha, Cássio Oliveira, também de Ana Paula e Demetrio, alunos de gestão ambiental, mestrando Ismael Klein, do mestrado em Ambiente e Sustentabilidade, e a professora Marcia Berreta, todos da UERGS Hortências. O trabalho, então, refere-se à ação de extensão Bete das Águas, do projeto Curaçu, que, em maio de 2021, realizou um projeto piloto na zona de abertecimento do Parque Estadual do Tainhas, Unidade de Conservação Estadual. O objetivo principal da ação consistiu em mapear as nascentes da Sub-Bacia do Rei Coati, que é um contribuinte do Rio Tainhas, na escala de 1 para 25 mil por meio de técnicas de geoprocessamento. Como objetivo específico, destacamos a elaboração da Sub-Bacia e as potenciais nascentes, assim como a verificação da qualidade ambiental das mesmas. O parque, então, está localizado no nordeste do estado, entre os municípios de Jaquirana, Cambará e São Francisco de Paulo, estando, então, inserido dentro do bioma Mata Atlântica. O parque foi criado como um tipo de proteger os campos e as matas do vale do Rio Tainhas, que contém belezas cênicas, como o Paço do Oeste e o Paço da Ilha. Para a delimitação da Sub-Bacia, a metodologia utilizada foi através do modelo digital de elevação, disponível no banco digital de dados Topodata do INPE. Toda a edição foi feita pelo software QGIS. E para essa delimitação, então, utilizamos o modelo digital, juntamente da ferramenta GRASS, Watership, que de forma automatizada gera a Sub-Bacia. E, por fim, então, utilizada a base cartográfica vetorial contínua do estado, de 1 para 25 mil, e, através disso tudo, identificadas possíveis nascentes para a posterior visita em loco. As visitas, então, contaram com o auxílio de GPS, câmera fotográfica, drone e também um mapa, foram realizadas em três dias. Uma cadenta de campo também acompanhou cada pessoa para o registro das principais características e impactos observados. Como resultados, então, inicialmente, foram mapeadas 58 nascentes, na base de 1 para 25 mil, e todas essas 58 foram confirmadas na etapa de visitas em loco. No mapa abaixo, então, é possível observar tanto os trechos hídricos como as nascentes. As principais características observadas das nascentes foram, então, principalmente ligadas às tipologias das mesmas. Ao total das 58 mapeadas, 38 estavam ligadas à formação de grandes banhados, o que desembocava, então, em um trecho hídrico com uma grande vazão. Depois disso, então, três estavam rodeadas por puntações de pinos, quatro estavam localizadas em sistemas de assundamento, três tinham características de olho d'água. Os impactos, então, mais constatados nas áreas de banhados estavam ligados à presença de gado, evidenciando fatores como pisoteio e também a presença de dejeto desses animais. Como resultados e discussões das áreas de pinos, então, foram as que mostraram-se mais impactadas, pois já tinha alteração na composição original, formando um suibosque com a presença de exemplares dispersos de pinos. A de assundamento, o impacto constatado, então, foi a diminuição da vazão original do curso hídrico, que é algo muito comum também nos campos em cima da serra. Por último, as de ressurgência, os olhos d'água, estavam geralmente dentro de capões de mata e apresentaram, então, impactos bem parecidos com as de banhado, relacionado à presença de gado. Então, para a qualificação das condições de excelentes e preocupantes, a gente observou um raio de 100 metros de cada nascente, e excelentes, então, foram as de banhado, as de ressurgência e as de assundamento. As preocupantes, então, foram todas as que estavam localizadas em áreas de plantio de pinos, pelos impactos já citados e por não possuírem mata ciliar nativa. A escala 1 para 25 mil, então, ela permite uma cartografia mais próxima da realidade do campo, no Parque do Tainhas. As nascentes, de modo geral, e os trechos hídricos, mostrando-se bem conservados. A metodologia utilizada, ela mostra-se eficaz e de fase de replicação. Os resultados, eles foram apresentados ao Conselho Gestor da UC, e chegar ao final do projeto piloto, né, com resultados relevantes à conservação ambiental, é muito importante para a formação universitária pretendida no projeto Curiação. Agradecimentos, então, à gestão do Parque do Tainhas pelo desenvolvimento da ação. Era isto, e muito obrigado.